Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a tratar de gestão de crises. E para conversar com você sobre esse assunto, trouxemos aqui um especialista, jornalista, consultor de comunicação, professor de pós-graduação, João José Forni. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. João José Forni, que é autor do livro Gestão de Crises e Comunicação. O que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas livro este que foi publicado pela editora Atlas, que você vê aí na sua tela. João José Forni, você fala aqui gestão de crises e comunicação. Mas quem cuida da crise é o pessoal da área de comunicação? Não, Milton. Esse é um equívoco realmente que existe no mercado e especialmente no Brasil. Quem cuida da crise não é a comunicação. A comunicação é um pilar, uma perna importante para sustentar a gestão da crise. Na verdade, a gestão da crise faz parte da gestão da empresa, da gestão da organização. Quem cuida da crise é o principal gestor, são os gestores. Agora, historicamente, essa questão da gestão da crise acabava caindo no colo do pessoal da comunicação. Sim. Por muito tempo, quando um executivo acabava envolvido em uma crise, em um acontecimento negativo, ele chamava o pessoal da comunicação para ajudá-lo. Só que no limiar ele conseguia jogar no colo da comunicação a crise. Por quê? Porque ele achava que o problema dele da crise era ir para a mídia. Quem cuida da mídia é a comunicação. Então, esse pessoal é que tinha que cuidar. Esse é um erro. Por quê? Porque, na verdade, a crise é um problema de gestão da organização. É um erro que aconteceu na gestão. E aí, com isso, o pessoal da comunicação não tem expertise para cuidar do problema. Não há sentido de você chamar a comunicação para cuidar de uma crise, por exemplo, na área de petróleo, na área de serviços, na área de alimentos, uma contaminação. Então, quem tem que cuidar do problema operacional, e vamos separar as duas partes, existe uma parte que é operacional, que é a parte mais importante na gestão da crise. Você poderia me perguntar, mas a comunicação não é importante? É, mas nem todas as crises vão para a mídia. O problema, primeiro, que eu tenho que cuidar é do acidente, do problema que eu tive da crise, especificamente. Depois vem a parte da comunicação. Você citou aqui, rapidamente, alguns casos de crise em diferentes empresas. Agora, é importante a gente levar em consideração que, necessariamente, você não precisa ter um vazamento de petróleo para ter uma crise. Até porque, às vezes, o nosso negócio é muito menor. Então, vamos começar conceituando o que é crise. Quando nós estamos falando aqui em crise, do que nós estamos falando? Crise não são problemas. Há uma tendência a dizer que qualquer problema que eu tenho é uma crise. Não. O problema pode se transformar em uma crise. Você, aqui na CBN, tem problemas todo dia, mas não são crises, porque você resolve o problema. A crise tem um significado muito maior. Ela é uma ruptura violenta com a normalidade de qualquer situação, de uma cidade, de um shopping, como aconteceu agora em Nairobi. Ela é uma ruptura com a vida normal das organizações. Essa ruptura pode causar grandes danos, que podem chegar até acabar com as organizações, com a empresa. Então, a crise se caracteriza por um impacto muito violento no negócio e, inclusive, com repercussão na própria vida, na segurança das pessoas. Isso que caracteriza a crise. O problema, na natureza deles, não necessariamente se transforma em crise, se eu souber administrá-los. Bom, costumam dizer que a única certeza que se tem na crise é que um dia ela vai acontecer. Sim. Se ela realmente vai acontecer, parte-se do princípio que as corporações, então, já estão preparadas para enfrentá-la? Esse é um problema sério. Talvez os maiores erros das organizações no mundo sejam na área de prevenção. As organizações não estão preparadas por quê? Existem vários motivos explicados por especialistas que estudam crise o dia todo, que as organizações, elas desdenham das crises. Elas são tão grandes que elas dizem assim, comigo não vai acontecer. O que se diz é, as crises, elas podem não acontecer, mas um dia ou outro, você tem que estar preparado, você não sabe, elas não são inevitáveis. Por que não são inevitáveis? Porque você pode prevenir e evitá-las. Mas, considerando que as crises são da natureza das organizações e não necessariamente elas acabam com a organização, as crises existem e as organizações sobrevivem, eu tenho que estar preparado para essa eventualidade. Por que eu tenho que estar preparado? Porque o negócio, o meu negócio, ele é atingido pela crise de uma maneira muito deletéria. Por quê? Porque ela consome energia. A crise tira você do foco do negócio. Os governos também. Ao consumir energia, eu não me dedico àquilo para o qual a empresa foi criada, o objetivo da empresa ou os governos têm a obrigação de cuidar. Geralmente, quais são as causas da crise? As causas da crise existem duas, basicamente, que uma delas a gente já citou, que é a falta de prevenção, de mecanismos de prevenção. Eu não conheço as vulnerabilidades do meu negócio. Eu nunca me preocupei com isso. Eu não coloquei a crise no planejamento estratégico. Porque é um assunto que ninguém gosta de falar, mais ou menos parecido com a morte. Na vida diária nossa, a gente não gosta de falar. Então, para que falar em crise? Então, a falta de prevenção, porque eu não me preocupo com isso. E o segundo grupo que está na maioria das crises, inclusive internacionais, que são erros de gestão. Hoje, eu estou convencido, e eu insisto muito no meu livro, nessa tese, de que a maioria das crises que vão da prefeitura municipal até uma padaria são erros de gestão. Eu cometo deslizes por não cuidar bem do meu negócio, do meu empregado, do meu cliente, e acaba gerando crises que podem ser tremendamente negativas. Ou seja, a maior parte das crises é causa interna e não externa. Segundo algumas estatísticas, 80% das crises no mundo vem de dentro das organizações. Sai lá de dentro da diretoria, gestores, gerentes, na gerência média, são de dentro das organizações. E não causas externas ou coisas como alguns, especialmente políticos, gostam de atribuir maquiavelicamente a inimigos políticos, oposição. Isso não existe. Isso é o mínimo possível. Outra coisa é que as crises seriam fatalidades que acontecem por atos de Deus também. Já existem dados que cerca de 10% das crises internacionais poderiam ser ocasionadas por coisas como da natureza. Que mesmo assim, e mesmo sendo da natureza, como terremotos, tsunamis e outros, são previsíveis e fáceis de evitar. Mas é curioso, porque normalmente quando a gente vai conversar com um gestor, com algum representante de uma empresa, ou com uma autoridade pública, sobre uma tragédia, alguma coisa que tenha acontecido, e é normal se ouvir na própria entrevista, dizendo assim, ah, isso foi uma fatalidade. Fatalidade. Essa palavra eu proibi de ser usada pelos meus alunos e assessorados. Por quê? Eu não acredito em fatalidade. A fatalidade, ela sempre por trás dela, há algo presente na crise que é erro humano. Os erros humanos, e essa é a palavra exatamente usada pela literatura de crise, está por trás da maioria dos problemas. Nós estávamos conversando há pouco sobre a tragédia lá do Quênia. E você chamou atenção como aquele grupo colocou um arsenal dentro do shopping. Nós estamos falando da ação de terroristas num shopping center de luxo, na cidade do Quênia, com centenas de pessoas mortas, três, quatro, cinco dias para se tentar resolver o problema. Exato. E ali teve uma falha grave, que também está na linha do erro humano, porque existem seguranças que deveriam ter verificado, triagem, que se colocou um arsenal dentro do shopping. O grupo colocou. Então aquilo ali, basicamente, é uma operação assim, ela não tem explicação lógica de ter passado na segurança aquela... Então, na verdade, a gestão e a prevenção, resumindo, são os dois fatos que ocorreram na maioria das crises internacionais e no Brasil. Nós estamos conversando com o jornalista João José Forne, autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. E nós começamos esta conversa falando aqui que a crise não é responsabilidade apenas para o pessoal da área da comunicação. No livro, inclusive, você diz em determinado momento o seguinte, vamos trazer os gestores para o cenário da crise. O que isso significa? Isso significa que durante muitos anos eu trabalhei com assessoria e vi como os gestores desestabilizam quando ocorre uma crise na organização. Há um pânico e o pânico não é recomendado na crise. Como, aliás, nenhum fato negativo. Ao ter pânico, ele desestabiliza e não consegue administrar aquilo que ele deve administrar. Então, ele joga a responsabilidade para terceiros. Aliás, é uma característica dos gestores procurarem jogar a crise para terceiros. Não é culpa minha, foi outro ministério, foi outra empresa. Isso aqui não foi, eu não sou culpado. Não se deve terceirizar a crise. Eu tenho que assumir a minha parcela de culpa na crise. E por que eu digo chamar o gestor para o cenário da crise? Porque, na verdade, ele não pode jogar na comunicação porque o comunicador não sabe fazer gestão de crise. Ele faz gestão de comunicação. A comunicação de crise é importante, voltamos a dizer, mas quem conduz a operação da crise é a diretoria. Ela tem que assumir que ela tem que conduz isso. Para coordenar as ações de crise ou a gestão de crise, é necessariamente o presidente, o dono da empresa, o CEO? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. O CEO não necessariamente tem que conduzir a crise. O CEO, ele tem que estar preservado para conduzir o negócio. O core business da organização não pode ser atingido pela crise. O CEO, ele só se envolve numa crise quando a crise é muito grande. Quando a crise atingiu realmente com muita força a organização. O que se recomenda? Se recomenda que qualquer crise, qualquer organização, eu eleja quem é o coordenador dessa crise. Esse coordenador, que normalmente é o coordenador do comitê de crise, é que vai fazer toda a operação da crise e conduzir junto com a equipe, que se chama time, alguns chamam time de crise, numa sala de situação, num gabinete de crise, ele vai conduzir a operação, junto, naturalmente, com uma pessoa da comunicação, o jurídico, vai ter todas aquelas pessoas que vão assessorá-lo. E, já digo, pouca gente. Não há como fazer gestão de crise com muita gente. Os comitês de crise não podem passar de 10 pessoas, que são aqueles que vão conduzir toda a operação. Necessariamente, então, não comandada pelo presidente da corporação. Mas há momentos, sim, que o presidente vai ter que estar à frente desse processo, que há uma exigência de que o presidente esteja à frente do processo, até para falar com o público, falar com o seu consumidor, dependendo lá o tipo de serviço e negócio que desenvolve. Eu posso citar duas crises aqui, uma internacional e uma nacional, que ocorreu isso. No caso da Brite Petróleo, o vazamento, ele foi tão grande, envolveu politicamente, inclusive, o próprio presidente dos Estados Unidos, esteve cobrando da Brite Petróleo, que não tem como o presidente não se envolver, porque a figura dele tem que aparecer. E, no caso da Petrobras, quando a plataforma afundou a P36, o presidente mesmo declarou que ele não tinha como ficar fora daquela crise e deixar para a operação, para os superintendentes ou diretores. Por quê? Porque era tão grande o tema que ele necessariamente tinha que se envolver. Mas, na média, em geral, na maioria das crises, não precisa do senhor se envolver. E eu dou um exemplo do Chile, na resgate dos mineiros chilenos, que é um bom tema, que envolve uma gestão de crise em que as pessoas ficaram lá confinadas a 700 metros de cidade. Isso aconteceu em 2010. Em 2010. Então, quem foi o gestor da crise do Chile foi o presidente da República? Não. O presidente da República não tem que se envolver em certas crises. Ele tem que delegar. E ele delegou para quem? Para o ministro da mineração. Ele foi o grande mentor de todo aquele resgate e o sucesso que teve aquela crise. Tem sempre pessoas competentes, no caso, quando tem sucesso. Aliás, tem uma coisa interessante. Das crises que têm sucesso, a gente ouve falar muito pouco. Por que se ouve falar muito pouco? Porque não se divulga. Porque as crises de sucesso, elas não foram para a mídia. Não aconteceram. Praticamente, as crises foram resolvidas rapidamente. E o caso do Chile, ele teve uma volta à visibilidade para o caso do Inusitado, que pela primeira vez se resgatou alguém a 700 metros de profundidade. Agora, é possível, nos dias de hoje, evitar que uma crise chegue na mídia ou chegue na opinião pública? Difícil, Milton. Difícil. Quem quiser abafar a crise, ele não vai conseguir. Porque hoje, dada a visibilidade que tem os acontecimentos, a rapidez com que com o celular você coloca na mídia um fato qualquer, que tanto vale ser no supermercado como numa grande organização, não há como evitar. A mídia, hoje, a comunicação faz parte da natureza da crise. Por isso que é importante eu saber como lidar com a mídia nesses momentos. Por quê? Porque a versão da crise é muito importante. Como é que as pessoas ficam sabendo da sua crise? Ela não vai lá na organização olhar como é que você está conduzindo. Ela sabe pelo relato da mídia. Por isso que é importante que as organizações deem declarações, se exponham nesse momento com a sua versão. Porque vai contar a história e a mídia. A propósito, aproveitando o gancho dessa conversa, eu trago aqui a pergunta da Suzana Nascimento, que pelo Twitter questiona por que nossos políticos demoram tanto a se manifestar em situações de crise. E coloca como um exemplo que considera positivo que o Obama logo faz um pronunciamento. Existe um tempo para esta resposta, um tempo ideal para se dar essa resposta quando a crise surge? Outra boa pergunta. Na verdade é o seguinte, os políticos demoram e os empresários também, para não ficarmos falando dos políticos, demoram quando eles não têm explicações boas para a sua crise. A demora significa que você está com dificuldade de explicar. Por que o Obama responde rápido? Porque ele certamente tem uma boa equipe de crise que o prepara rapidamente para dar essa explicação. Agora, qual é o tempo de resposta? No passado, quando eu comecei na comunicação que havia só rádio, TV e jornal, a gente podia passar um dia para dar uma explicação sobre uma crise. Na era da internet, das redes sociais, os especialistas em crise no mundo todo, há cerca de dois anos eles recomendavam que na primeira hora você tinha que se pronunciar. Se criou até uma expressão chamada golden hour, que é aquela hora que você tem que se pronunciar em qualquer acidente que você tivesse, qualquer fato negativo. Os últimos livros que saíram sobre crise, os últimos encontros que teve sobre gestão de crise, recomendam 15 minutos. Ou seja, antes nós tínhamos uma hora, era o tempo considerado ideal para um pronunciamento, para responder ou pelo menos para se mostrar presente e à frente daquele processo. Hoje, em apenas 15 minutos, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Por que, Milton? Por que 15 minutos? Porque a opinião pública sobre uma crise, ela se forma imediatamente após a ocorrência da crise, pela velocidade da comunicação. Uma pessoa com celular coloca toda a imagem da sua crise, inclusive depoimentos em questão de segundos e minutos. Se você não se pronuncia, quem vai conduzir a crise são as pessoas que estão falando sobre sua crise, não você. E a pior coisa que existe em uma gestão de crise é você ser conduzido pela mídia ou pela opinião pública e não você conduzir. Usar as redes sociais antes mesmo de conversar diretamente com jornalistas ou com a mídia é um caminho para tentar conter uma crise? Depende. Usar a rede social tem que ter muito cuidado, porque normalmente se recomenda para que se a crise está pipocando na rede social de maneira muito negativa, você tem que assumir o controle disso. Mas, no momento que você foi para a rede social, considere que você já está se pronunciando para a mídia, porque a mídia vai repercutir essa rede social, aquilo ali já é o pronunciamento oficial. Não tem como você dar uma explicação ali que depois não vale e fazer a sua manifestação oficial dizendo que aquela primeira manifestação não valia. não, você foi para a rede social, já está na mídia. Portanto, é um canal importante para se trabalhar num momento de crise, até porque vai oferecer essa velocidade da resposta. Importantíssimo, importantíssimo. Agora, tem que ter muito cuidado, que eu chamo atenção, porque eu não estou falando aqui de assodamento. A resposta de crise, ela tem que ser muito bem pensada, ainda que seja 15 minutos, 20 minutos, eu tenho que pensar em por que eu tenho que responder, mas a grande pergunta que tem, eu não tenho ainda elementos para me pronunciar sobre a crise, porque eu não apurei tudo. Você vai, se manifeste sobre aquilo que você já tem. Assim como faz uma empresa aérea quando um avião some. Ela não diz quantos morreram, ela não diz o que aconteceu, porque ela não sabe. Ela diz, sumiu o avião, daqui a pouco eu volto a me manifestar. O que a organização tem que fazer quando uma crise pipoca? Ela tem que dar uma explicação para que as pessoas dizem o que está acontecendo. Até o momento que eu sei o que está acontecendo, é isso. Daqui a pouco eu vou dar mais informações. E vai atualizando essas informações até o momento que ela tiver mais dados para fornecer ao público. Agora, se a resposta tem que ser tão rápida, como é que dá tempo de formar comitê de crise, pensar na política de ação para a gestão da crise, não dá para fazer isso na hora que a crise surge. É uma pergunta boa também. O comitê de crise, ele não pode ser formado na hora que pipoca a crise. Quando eu falei de prevenção, nos itens da prevenção está a existência de um comitê de crise, ele já existe. Ele é acionado. Por isso que essa discussão tem que ser feita lá no planejamento estratégico da empresa. Exatamente. Porque eu lá vou planejar e vou dizer qual é a minha equipe de crise aqui, se eu tiver uma crise. Eu já existe essa equipe. Na hora que a crise desencadear, eles já sabem onde eles vão estar, como eles vão ser convocados, os telefones das pessoas que eles têm que acionar. Isso se chama prevenção. A palavra é essa. Aliás, por trás das grandes crises, Milton, há uma palavra que pipoca sempre, que bate sempre, que é controle. A prevenção de crise significa controle. Se eu não tenho controle, se eu não controlo a empresa, eu vou ter crise. O Paulo Nunes está aqui no Twitter e pergunta o seguinte para você, Forney. Como compartilhar informações sensíveis com os colaboradores fora do eixo dos conselheiros em uma situação de crise? Você tem o grupo de crise, a equipe de crise, que é uma equipe de suma confiança, de total confiança e que ela tem, inclusive, a autonomia dos gestores para tomar decisões, para assumir compromissos, junto com o jurídico, que está dando respaldo. Agora, o problema das informações estratégicas, há momentos na organização em que você vai ter que ter um grupo de confiança e que vai ter que compartilhar informações. não tem como, porque a gestão de crise implica você ter um grau de confiança na organização que não pode ser minimizado e perdido nesse momento. A crise gera desestabilização na própria diretoria. Inclusive, gera discussões, brigas e isso não pode acontecer. Então, aí que está o papel do gestor de crise, do comandante, o coordenador do comitê de crise. Ele é o cara que põe ali panos quentes, que resolve todas as pendências, inclusive essa parte das informações estratégicas. Agora, forma-se lá o comitê de crise. Necessariamente não é o presidente ou o senhor que está coordenando, como nós já falamos aqui. Mas eu preciso de um porta-voz para falar em nome da empresa, para conversar. Todo o gabinete de crise pode falar ou deve-se definir uma só pessoa? Milton, existem o que eu chamo de elementos-chave na gestão de crise. O que são os elementos-chave? Eu falei no primeiro e exaurimos bastante o tema. O primeiro elemento-chave é a liderança. Eu tenho que alguém comandar a crise. Não existe crise sem comando. A primeira pergunta que eu faço em alguém que me chama para falar sobre uma crise que está ocorrendo é quem está comandando, quem está liderando. Segundo lugar, porta-voz, como você perguntou. Eu tenho que ter alguém, uma pessoa preparada, mas que, apesar de ser preparada, não basta só ela ser preparada com o media train e tal. Ela tem que saber o tema da crise, falar sobre aquele tema, conhece o tema da crise. Não necessariamente o coordenador do comitê nem o principal gestor. Pode ser um empregado, um funcionário bom de conteúdo e de mídia. Porta-voz. O terceiro elemento-chave é, eu tenho. Quem fala, ele sabe o que ele vai falar, é a mensagem-chave. O que ele vai dizer sobre a crise? Três ou quatro, não mais do que mensagem-chave. O quarto elemento é o timing, que é a rapidez com que eu vou falar, que também já exaurimos aqui, que é a rapidez com que eu tenho que me pronunciar. O quinto elemento é para quem eu vou falar. Eu, às vezes, estou falando com alguns stakeholders e me esqueço de falar com o cliente. Me esqueço de falar com o fornecedor da minha empresa, que está lá desesperado para ver o que vai acontecer com ele, que ele fornecia a mercadoria para a empresa. Eu me esqueço de falar com o Congresso Nacional, aí um deputado vai fazer um discurso lá e detonar a empresa. Então, conhecer os stakeholders. E o último, eu tenho um plano de crise. Se eu tiver esses seis elementos, eu tenho o mapa de como eu vou conduzir uma crise. Então, vamos fazer bem de forma resumida aqui. Os seis elementos são? Liderança, porta-voz, timing, stakeholders, o plano de crise e a comunicação. Bom, e voltando à questão aqui da comunicação, apenas como curiosidade. Porque nós estamos falando aqui que a comunicação é apenas um pilar na gestão da crise. Ou seja, não fica tudo a cargo do jornalista ou do responsável pelo marketing para resolver este problema. Mas quem está nos ensinando tudo isso é um jornalista. Como é que um jornalista como você chegou a essa posição e a esse conhecimento da gestão de crise? Como é que foi essa sua carreira que levou a ponto de fazer isso que é um manual aqui de gestão de crise? Milton, é interessante. Quando eu comecei a estudar gestão de crise há cerca de 13 anos, que eu me dediquei mais com foco, eu, na verdade, eu estava tentando responder a algumas perguntas que eu tive quando eu fui assessor de comunicação de empresas públicas e depois privadas durante toda a minha carreira. A grande dificuldade que eu tinha como assessor de comunicação era exatamente conciliar a gestão com a comunicação. E os meus gestores, eles muitas vezes se atrapalhavam na crise e procuravam que a gente resolvesse o problema na mídia. Com isso, eu comecei a construir conteúdos para os gestores, dando caminhos e descobrindo onde estavam as falhas das empresas. Esses caminhos eu procurei colocar no livro porque escrevi um livro que não é só para comunicação, é para o gestor. Por quê? Porque o gestor tem um papel que eu hoje considero decisivo e fundamental. Não existe gestão de crise sem eu ter a participação do gestor. Não há um assessor de comunicação no mundo, por mais competente que seja, inclusive pode ser o do presidente americano, que consiga fazer uma gestão de crise boa sem a participação do presidente, sem a participação do principal gestor. Ele que dá as coordenadas. O borde da diretoria é que dá as coordenadas para uma gestão de crise. Nós somos especialistas no tema. Agora, na hora que isso tem que ir para a rua, ele vai chamar o especialista e vai dizer assim, como eu coloco isso para a população? Como eu me exponho a essa crise? Porque não é fácil. É muito bom quando um gestor tem coisas boas para divulgar na mídia. Mas quando ele vem aqui na CBN, dá uma entrevista para você, no jornal da CBN, sobre um fato negativo, quando as redes sociais estão batendo nele, quando o cliente está reclamando violentamente sobre coisas que a empresa cometeu, erros que ela cometeu, não é fácil o gestor vir aqui. Ele é preparado por quem? Pelos especialistas em comunicação. Agora, ele é que tem que ter isso, o comando disso. Não basta ele colocar isso só na responsabilidade dos gestores de comunicação. A impressão que eu tenho é que, normalmente, quando acontece uma crise, o porta-voz da empresa se transforma em uma folha A4, porque só manda um comunicado para lá e para cá e ninguém aparece. Isso ainda acontece muito? Acontece muito. Aliás... E tem um momento para que isso aconteça de forma correta? Ou seja, que se trabalhe dessa maneira, até porque não é momento do porta-voz se expor? Existe. A empresa não necessariamente tem que dar uma entrevista assim que a crise desencadear. Aliás, muitas empresas cometem um erro nesse momento. Ele vai correndo, o gestor dá uma entrevista, não está bem preparado ainda, ele nem conhece toda a crise, às vezes o jornalista conhece mais que ele, porque as informações são rápidas, e ele vai despreparado. O que se recomenda é, no primeiro momento, eu tenho que me posicionar. Pode ser por um position paper, pode ser por uma nota, um comunicado, mas um comunicado que esteja falando com uma característica que é fundamental e nós não falamos aqui, que é, eu estou contando a verdade até esse momento aqui. Eu não sei tudo, mas até esse momento que eu estou contando para você isso. O grande pecado na gestão de crise é quando eu vou para uma entrevista, para um comunicado e eu tento enganar, eu tento minimizar a minha crise. É um erro. Eu tenho que falar a verdade. A verdade, muitas vezes, a opinião pública até perdoa, ele absolve a empresa numa crise grave, porque diz assim, olha, eles tiveram um problema, que pena, tiveram, mas eles estão sérios, eles estão respondendo que vão assumir, vão pagar pelo problema. A mentira não pode fazer parte da política de comunicação. Não, a mentira na crise é fatal. Hoje, com as redes sociais, com a NSA e vigilante, o Eduardo Snowden e outros, não há como você ir para uma entrevista de crise tentando enganar. Daí a pouco a própria mídia vai desmentir você. Então é o seguinte, a verdade é um componente importante da crise. E a pergunta é, por que as pessoas mentem nas crises? Existe uma estatística que diz que a opinião pública, mais de 50% da opinião pública acredita que as empresas mentem quando vão se pronunciar sobre a crise. Já está no imaginário das pessoas. Se você vai explicar a sua crise com esse parte de que vai mentir, é pior a sua situação. Porque eles já estão achando que você mente, mesmo que você não minta. Mesmo que você diga a verdade. Diga a verdade. Então já está. Então o que existe é, eu tenho que ter compromisso com a verdade, com tal que aconteceu, ainda que seja a coisa mais negativa do mundo. Por quê? Porque é aí esse momento que você tem a chance de se recuperar. Eu diria assim, eu tenho chamado a atenção para um momento zero. O que é o momento zero? O momento zero é aquele momento que você teve uma crise grave, que aconteceu um acidente, alguma coisa, e que a natureza, ou o destino, se quiser, te dá uma oportunidade de dizer assim, tudo bem, você teve um momento negativo. A partir de agora, corrija o que aconteceu. Esse momento zero é onde as empresas erram. É mais difícil gerenciar uma crise na área pública ou na área privada? Mais difícil na área pública. Por quê? A área pública porque crise não bate com burocracia. Todas as organizações que são burocráticas, e eu chamo a atenção das empresas hierárquicas, temos hierarquia, e a empresa pública, são muito burocráticas, têm extrema dificuldade de lidar com crise. Por quê? Não há, a gestão não libera os empregados para tomar decisões. Depende do chefe. O medo de perder o cargo. Então, a área pública é muito complicada para fazer gestão de crise, porque a burocracia atrapalha, o envolvimento político atrapalha, a dependência política. Agora, as empresas privadas também têm a sua burocracia, muitas vezes. Tem. A empresa privada, burocrática, ela tem que se preparar. Eu não acredito em empresas que demoram para atender um cliente. Se ela tiver uma crise, ela está no pior dos mundos. Por quê? E quando você se refere a atender o cliente, você não está nem se referindo a atendê-lo na crise. Não. Você está dizendo atender no seu trabalho cotidiano. Cotidiano. Mas a empresa que demora para atender, prestar o seu serviço, quando chegar a crise, pode contar que ela vai sofrer. Pior dos mundos. A empresa que não consegue atender bem um cliente no call center, no balcão e no telefone ou no site, porque o site é a primeira entrada do cliente hoje na empresa no site e no telefone e eu tenho que ter bom atendimento. Às vezes o telefone está escondido, eu não consigo nem achar. Se a empresa não atende bem, no dia que ela tiver uma crise, eu não acredito nessa empresa. Toda crise arranha reputação? A reputação é um elemento que está presente, aliás, uma parte do meu livro é só sobre reputação. Reputação e imagem. Toda crise, ela é uma ameaça à reputação. Ela não necessariamente vai arranhar. Se você administrou bem a crise, provavelmente vai sair incólume. Agora, a maioria das crises que foram medianamente administradas, elas deixaram arranhão na reputação. Algumas jogam a imagem no buraco, não a reputação, se a reputação for forte. Agora, a crise grave, que foi mal administrada, que cometeu erros graves, ela vai dar um arranhão tão forte na reputação a ponto de algumas empresas sumirem do mercado, com várias que tem na história aí que sumiram do mercado. Por quê? Ela não conseguiu segurar o momento numa crise grave, a reputação foi para o grave. Agora, é possível sair maior depois de uma crise? É possível. As crises não são o fim das empresas. Existe uma estatística que diz que a maioria das empresas envolvidas em crise no mundo, elas sobreviveram. E como sobreviveram? Com desgaste? Com peso? Sim. Mas muitas delas sobreviveram mais fortes. Por quê? Porque a crise é como se fosse um chacoalhão na empresa. Ela é um momento, assim, de instabilidade e que ajuda a empresa a se recuperar. Para fechar aqui essa nossa conversa no mundo corporativo, uma recomendação final sua dentro desse tema de gestão de crise que você considere fundamental. Milton, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que os empresários, o pessoal da comunicação que fica lá ajudando o empresário a colocar a empresa, fazer o marketing da empresa, ele tem que se preocupar com para quem ele trabalha. Há as crises, a empresa muitas vezes é as crises como o problema dela, ela olha para o umbigo e diz assim, eu estou com um grave problema. Não, as crises são um problema social, são um problema da comunidade. A tua crise não é uma crise da organização, é uma crise dos teus stakeholders. Todos eles são atingidos pela tua crise. Se a empresa olhar do ponto de vista do consumidor, ela vai ter muito mais preparo para evitar crises corporativas que são extremamente deletérias e graves para o futuro da organização. João José Forne, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, trazer parte desse seu conhecimento na gestão de crise no mundo corporativo. Obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, obrigado aqui pela oportunidade que a CBN me deu e um bom dia para você. Muito obrigado. João José Forne é jornalista, consultor de comunicação, professor de pós-graduação e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas, livro este publicado pela editora Atlas e no qual você vai encontrar, claro, tudo aquilo que o Forne conversou conosco aqui e muito mais conhecimento. A você que participou conosco dessa conversa, muito obrigado também pela sua presença. Lembrando que essa discussão você pode levar para o nosso grupo lá no LinkedIn, no mundo corporativo da CBN. Você se inscreve lá e debate com o pessoal da sua rede social também sobre este assunto que é fundamental. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta